Te vejo errando, isso não é pecado Exceto quando faz outra pessoa sangrar Te vejo sonhando, isso dá medo Perdido num mundo que não dá pra entrar Você está saindo da minha vida E parece que vai demorar Se não souber voltar, ao menos mande notícia Você acha que eu sou louca, mas tudo vai se encaixar Tô aproveitando cada segundo Antes que isso aqui vire uma tragédia E não adianta nem me procurar Em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu E não adianta nem me procurar Em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu